Será que o filme Procurando Nemo aumentou a procura pelo peixe palhaço? Com o sucesso do filme, notícias afirmavam que a espécie tinha virado uma sensação de vendas, causando um impacto ambiental contrário ao que o filme promovia. Após o lançamento da sequência Procurando Dory, cientistas resolveram pesquisar se isso era verdade mesmo e chegaram à conclusão que em ambos os casos não houve um aumento nas vendas, mas sim na pesquisa por informações sobre os peixes na internet, o que, no fim, é algo bom, já que mais pessoas passam a conhecer um pouquinho mais do fundo do mar.